Pessoal, eu estou aqui na Avenida chegando em Pacas e dei aqui com uma escola técnica aqui em Pinheiro, viu? Pinheiro é uma cidade muito boa e essa faculdade aqui, escola técnica, eu vou mostrar para vocês aqui, muito bonito, viu? Eu vim daí, nesse sentido, e agora eu dei com essa faculdade aqui, olha. Coisa linda, gente, olha, muito bonito, uma área verde aqui na frente, certo? Muito bonito aí, viu? E aqui é o sentido que eu estou indo, né? Olha cá, olha. Muito bonito aqui, a cidade de Pinheiro é fantástica, viu? Cada dia a gente vai descobrindo que a cidade é muito bonita, né? E esse sentido aqui foi de onde eu vim, da cidade de Pinheiro, certo?